Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para o especial Simone Moldes e também para encerrar o nosso especial aqui de Páscoa dessa semana, né? A gente teve vídeo todos os dias aqui no canal, então aproveita, assiste o que você não assistiu ainda, porque a Páscoa foi bem voltada para a temática cristã. E para encerrar, eu quis trazer essa lembrancinha super fácil, super simples de fazer, mas que fica um luxo, fica linda, né gente? Ficou assim uma gracinha mesmo, dá para você aí presentear, vender bastante na época da Páscoa, tá? E esse aplique que a gente vai fazer para essa caixinha, né, para esse vidro, a gente vai usar os dois moldezinhos aqui que eu estou com eles na tela, que é o aplique versátil da Selminha e o de laços do Pierre Marinho, tá bom? O restante realmente é só montagem e detalhes que eu vou passando aqui para vocês, então assiste até o final, esse vídeo é rápido, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E também aproveita para conferir todos os outros parceiros, o link deles estão aqui abaixo na descrição, e o site da Simone Molde, onde vocês podem adquirir esses moldes, também tá aí na descrição, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos aprender. Então, vou começar aqui pela cabeça, e eu tô usando as massinhas da Inkway, o tom de pele que eu tô usando aqui é o Pessego Bebê, tá? Direto do pacote, ele já é clarinho assim, fica bem lindo. Se você quiser clarear um pouquinho mais, é só adicionar um pouquinho de branco. Então, eu vou misturar aqui, ó, vou sovar bem essa massa, vou colocar no rostinho, tirar, marcar aqui o centro, e tirar o corpinho também. Só que o corpinho eu vou tirar já de branco. Esse corpinho, ele é muito lindinho, gente, muito fofinho. E esse molde aqui é legal, porque vocês conseguem fazer vários apliques bem rápido, tá? Ó, tirou. Olha que bonitinho, né? Eu vou virar aqui, pra deixar ele aqui, enquanto eu vou fazendo os demais. Pro olhinho, você pode usar o da sua preferência, mas eu vou usar esse daqui, ó, que é o EP10, tamanho PP, da minha coleção. É vendido lá no site da primorbiscuit.com.br. Eu acho ele bem engraçadinho, esse olhinho, pra ovelhinha. E aí, eu vou colocar aqui, ele assim, meio na diagonal. E empurrar um pouquinho, porque o resinado, a gente tem que dar uma afundadinha na massa. Só isso aqui, tá bom? A gente vai pegar um pouquinho do rosa, fazer o narizinho. Já colo aqui na massa úmida mesmo, aí nem preciso de cola. Já deixa essa cabecinha separadinha do corpo aqui. Ou você pode já deixar secando juntinha com o laço. Vou tirar o laço aqui, pra vocês verem. Vou fazer o lacinho de rosa também. Que já tem ali no potinho o azul, né? Aqui, você pode usar, pra dar um destaque maior nesse laço, um pozinho da Saramanil. E eu tô usando esse lilás camaleão, que eu achei ele bem lindinho. Mas pode ser o dourado camaleão, o prata camaleão, o pérola de metais. Qualquer um que for mais universal. E eu vou usar esse laço aqui, ó. Eu achei ele lindo. Passo o pozinho no molde, não tem problema, não estraga, tá? Hoje, vocês vão escutar um fundo de batida aí, porque tem uma música aqui na rua, tocando. Mas relevem, tá? Apertei um pouquinho o laço, pra marcar mais ainda, já saiu. Olha que lindinho, gente. Ele é uma gracinha, esse laço, né? Aí, eu vou pegar, então, um palitinho aqui, ou um arame. Vou colocar no nosso corpinho. Com a massinha rosa, eu gosto de dar aqui um acabamento entre o pescoço e a cabeça, pra justamente dar a altura certa aqui do laço, tá? E aí, eu venho e encaixo, ó. Que fofurinha, gente. Ó, tá bom? Aqui atrás vai ficar reto, né? Aqui não tem necessidade de fazer nada, porque eu vou colar ele como um aplique. Mas se você for fazer, por exemplo, pra um porta guardanapo, você vai ter que caprichar um pouco mais aqui atrás, tá? Bom, fiz isso aqui. Vou fazer as patinhas agora, então. A gente pode usar o branco e um pouquinho de marrom. Olha, eu pego aí um tomzinho de marrom bem clarinho, só pra fazer aquela basezinha ali depois, nas patinhas, tá? Vou tirar duas aqui. Uma. E aí, a gente já vai colocar os bracinhos, tá? Aqui embaixo, eu também vou fazer um acabamento com a massinha marrom. Eu acho que dá um destaquezinho bem fofo. Ó. Tá? Pega ali uma quantidadezinha de massa, achato. Já vai ficar assim. Se você quiser também abrir a boquinha do bonequinho, ó. Ficou bonitinho, tá? Deixa secando aqui. O que que eu vou fazer também? Eu posso fazer uma cruz, né? E um coraçãozinho pra colocar na mãozinha. Deixa eu pegar o marrom aqui. Aí, pra fazer pequenininho, eu só abro a massa aqui e corto, tá? Eu acho mais fácil fazer assim. Mas, se você quiser fazer só o rolinho também, não tem problema, não. Se você tiver um cortadorzinho de cruz, você usa. Eu usei pra fazer essa cruz do meu, o molde cristãozinhos. Que ele já vem com esse, com essa cruzinha. E aí, depois, eu só fui colocando o coraçãozinho, tá? Fiz a cruz aqui, eu vou só igualar agora. Porque pra você fazer uma cruz cada vez, né, gente? Dá um trabalhinho. Tá? Uma cruzinha. Aí, você ajeita, claro, tudo certinho. E faz um coraçãozinho. Aí, eu faço o coraçãozinho. Dou uma achatadinha. Coraçãozinho, dou uma achatadinha. Achato mais um pouquinho aqui. E coloco no centro, tá? Aí, deixo secando. Tudo separado. Depois que tiver seco... Eu venho com ele, né? E já vou posicionar. Aqui atrás, ó. Aqui. Coloco ele segurando essa cruz, ó. Dou uma achatadinha aqui, coloco ele segurando a cruz. E aqui, a outra patinha, só de ladinho mesmo. E aí, eu faço aquele mesmo detalhe, ó. Na patinha. E aqui também. Achato e coloco. Que gracinha, gente. Que engraçadinho, né? E aí, o que vocês vão fazer? Deixa eu secar essa tapa. Vai sombrear com o blush, né? Eu uso o blush da Saramanil. O coral. Tiro o excesso, dou umas batidinhas. Eu passo o coral ainda na massa úmida, mas não molhada demais, tá? Só mesmo pra fixar. Passa aqui no lacinho também, ficou bonito. E aqui, ó. E aí, eu vou deixar secar. Secou? Aí, você vai vir com a massinha branca. Eu já vou fazer aqui direto pra ter um adiantamento no vídeo. Mas, você vai esperar secar pra ficar mais fácil na hora de colocar a... Mexendo na cabeça, né? Ah, e esqueci das orelhinhas. Eu vou colocar aqui, ó. No lateral. E preencher. Aí, dou uma dobradinha assim, ó. Tá vendo? Gotinha, né? Na verdade, a coxinha. Coloco do lado. Venho com o pincel modelador. E aí, eu deito ela assim, ó. Pronto. Tá? Aí, agora, eu vou pegar aqui. Abrir essa massa, ó. O máximo que der, fininha atrás. E essa parte mais gordinha aqui de massa vai ficar na testa. Então, a gente vem e coloca aqui por trás, ó. E já vem abraçando essa cabecinha. Tá bom? E já vai dar um acabamento ali atrás. E aí, com o pincel modelador, eu venho fazendo... O detalhe da lã, tá? Se você não quiser fazer também, não tem problema, não. Pode deixar lisinho. Mas eu gosto. Olha que fofo. E aí, pra finalizar, eu coloco uma franjinha também. Fazendo um... Caracolzinho aqui, como se fosse também da lã. Ó. Aí, eu tiro o excesso pra cá. Emendo. Ó. E marco de novo. Pra misturar um no outro. Olha, gente, que fofinho. Tá? E aí, beleza. É só deixar secar. Que não vai ter problema. Depois, na hora de montar no vidrinho, gente. Então, é muito, muito simples, né? Eu disse que eu ia trazer hoje uma coisa mais simplificada. Com poucos moldes. Que vocês conseguissem fazer rápido. E lembrando que... Se você não viu as aulas anteriores... Das ideias de Páscoa que eu trouxe essa semana... Entra aí depois no meu canal pra ver, tá? Que fofinho. Que fofinho. E aí, vou deixar secar, tá? Eu fiz com o laço rosa, gente. Mas com o azulzinho fica lindo. Tá bom? E aí, a gente deixa secar. E vamos montar a parte do... Do potinho. Que também é muito simples. Eu vou mostrar agora como foi que eu fiz. Ó, depois que o aplique já tiver sequinho, bem feitinho aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. A gente vai pegar alguns acessórios, né? Tecido, renda, enfim. Eu achei esse daqui que eu achei bem lindo, de organza. Mas ele é transparente. Eu pensei em colocar os dois juntos, mas depois eu decidi não usar. Peguei o vidro, né? Pode ser redondinho, do jeito que você quiser. E a gente vai cobrir essa tampa. Eu vou usar isso aqui como uma medida, tá vendo? Ó, mais ou menos uns dois centímetros passando da tampa pra ela ficar assim, caidinha. E aí, eu vou usar isso aqui como medida pra cortar a renda. Mas tem mais ou menos aí, ó, esse tamanho, tá? De 12 centímetros. E aí, a gente vai cortar essa renda, a gente compra no metro também. Pode ser renda, pode ser um tecidinho de algodão. O que você tiver, fica bem fofo. Aqueles tecidinhos quadriculados também fica bem lindo. E esse mesmo aplique, né? O nome já diz, ele é versátil. Pra você fazer esse tipo de potezinhos em outros temas também é bem lindo. É, fazendinha, bosque, tudo nesse mesmo padrãozinho fica fofo. Lembrancinha de maternidade, enfim. Ó, aí eu só vou passar a cola de silicone. Gente, cola de silicone é vida, né? Quando eu comecei no biscuit, quem é mais antigo vai lembrar que eu fazia uso de cola quente, sem pistola. E eu queimava meus dedos, gente, esquentando a cola na vela, no isqueiro. Quando, na verdade, eu não sabia que existia cola de silicone pra isso, né? Então, a cola de silicone é vida, gente. Ai, gente, eu me lembro do meu começo, eu dou muita risada. Mas é isso, né? A gente entra num mundo que a gente não conhece nada. Na época não existia canal do YouTube como existe o meu hoje e outros canais, né, gente? Então, assim, foi tudo descobrindo aos poucos mesmo, quando eu entrei nesse mundo do biscuit, oito anos atrás. Mas, hoje em dia, vocês já tem tudo à mão aí, facinho, o que tem que usar, tudo certinho, né? Ó, você pode colocar o outro por cima aqui, fazer duas camadinhas, que fica bem fofo. Se você quiser colocar aí, você passa a cola de silicone também. Mas eu não vou usar o de voal nem o de organza, deixar só a renda mesmo. E aí, aqui, ó, a fita de juta, né? Eu cortei, ó, e vou colocar na lateral. Ele aqui tá secando ainda. Vou fazer o acabamento aqui, ó, um por cima do outro, tranquilo. E aqui na emenda eu colo o aplique, vai ficar tudo perfeito. Cola um pouquinho dos dedos aí, mas depois sai fácil, né? Cola de silicone sai fácil. E aí, pronto, ajeita aqui, deixa-se essa cola de silicone secar um pouquinho aí com a fita, pra ela não tá deslizando, e depois é só colar também o aplique. Pode ser com a T6000, tá bom? Que ela é uma cola mais forte, mas pode ser com a de silicone também. Você deixa um pouquinho secar, e depois você encaixa o aplique, deixa ele paradinho, deitadinho lá, pra ele não cair. No dia seguinte, ele já vai tá bem fixo, não vai ter perigo de soltar, não, tá? E aí, eu vou pegar aqui um fiozinho de lurex, ou uma fitinha, o que você tiver, só pra dar uma amarradinha na tampa. Gente, eu peço desculpas pelo barulho que ficou aqui no fundo do vídeo, né? Hoje, a rua tava bem barulhenta, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, que vocês confiram também as outras aulinhas aqui do canal que teve essa semana, muita coisa linda. E as aulas dos outros parceiros também, tá, gente? Confere aí abaixo na descrição. Limpa a sua peça, deixa tudo bem acabadinho, e não esquece, deixa secando paradinha, deitadinha, pra cola de silicone fixar bem esse aplique aí, tá bom? Então, é isso. Um beijo, fiquem com Deus, não esquece de curtir o vídeo, de conferir o vídeo dos parceiros aí abaixo, tá bom? E até o próximo vídeo. Lembrando que os moldes vocês encontram no site da simone.com.br, simoneemoldes.com.br. Beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus